O relógio marca 6h40 da noite. A rua está deserta. De repente, um vulto aparece. Ele passa rapidamente e some atrás do poste. Veja a imagem novamente. Desaceleramos para mostrar os detalhes. Repare que após encostar na calçada, o vulto segue em zig-zag e parece deixar um rastro para trás.